O nosso atleta do ABC é foda, hein? Estou aqui com um grande amigo e atleta do ABC, Alessio. Alessio, a diretoria do ABC, junto com seu presidente, realiza um grande sonho, um sonho de comprar um terreno e construir seu próprio CT. Para você que faz parte dessa família ABC, qual a sua alegria de estar hoje aqui no terreno que já está fechado, já foi comprado pela diretoria e pelo presidente do ABC? Qual a sua alegria nesse dia de hoje? Primeiramente, quero agradecer a todos que fazem parte do ABC, a todos os atletas, dirigentes e o presidente e dizer que é uma imensa alegria que eu tenho de estar fazendo parte dessa equipe, dessa família, que é a família ABC. E aqui vai ser um ponto inicial, é um começo de um grande sonho de todos, e principalmente do meu presidente. e eu quero deixar aqui uma ressalva que grandes sonhos vão acontecer, e aqui é o começo de um deles. Em nome de Jesus, eu só tenho a agradecer ao Senhor e a todos que fazem parte da família ABC. Ok, falou nosso amigo e atleta do ABC, Alessio Poteco.